E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Death Stranding, que vamos seguir aqui no capítulo 3 ainda. Então, vamos lá. Death Stranding Death Stranding Death Stranding Transcrição e Legendas Pedro Negri Agradecemos sua contribuição. 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 Carga verificada. Carga verificada. Obrigado. Carga verificada. 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 Você vai passar aqui de novo, né? Bom trabalho. Novo pedido. Bom trabalho. 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 Vamos lá. 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 Obrigada de novo. Por tudo. E toma muito cuidado por aí. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Obrigada. 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Beleza, vamos nessa. Pronto, carregou. Escaneando agora. Escaneando ED da bridge. A verificação do ID. Aprovado. Armas determinadas. Todas as armas ficarão bloqueadas havia saído. Carga verificada. Obrigado. Tchau. 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 Sam, que bom te ver. Obrigado por... Até que a carga está em bom estado. Olha só. A gente esperava alguns arranhões mesmo. Tchau. 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 A gente tem uma coisa pra você. Toma aí. Tem espaço pra levar? Tchau. Volta logo, hein? Obrigada. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. de ajuda ao carro do encarnado. Enviando robôs ao tecnica. Entregando o cargo. 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 Beleza, só mais um pouco agora. Beleza, só mais um pouco. 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 Beleza, só mais um go driver. Beleza, só mais um goendo. Beleza, só21. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? Falta pouco. Descontaminando, trágil. Liberado. Bem-vindo, Sandfighter Bridges. E aí, Sand? Bom te ver. Você me dá orgulho de fazer parte da Bridges. Valeu, Sam. Sempre um prazer, Sam. Bom trabalho. Novo pedido disponível. E aí, cara. Como tá? A lenda consegue de novo. Parece que tá tudo em ótimo estado, né? Valeu, Sam. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Beleza então, próximo vídeo a gente continua aqui a nossa jogatina de Death Stranding, valeu por ter assistido e até a próxima.